Vamos começar por delinear onde queremos que fique a nossa ferida. Para isso utilizei este lápis branco da Essence. Vou utilizar então o látex líquido e passá-lo por cima desta linha que acabámos de criar. E temos que passar ao longo de toda a linha para depois quando ele secar podemos o levantar e aí sim vai ser a nossa ferida. Vamos concluir o resto da cara e para isso vou utilizar esta paleta aqui da Criolã. Ela tanto dá para ser corretor como base, é uma paleta profissional. Vou aplicar a base então na parte de fora da ferida para fazer com que a nossa pele esteja perfeita por fora e notar-se realmente a diferença. Vou selar a base como qualquer outra base para não se mover. E vou utilizar este bronzer aqui da Sephora, meio alaranjado eu sei para a minha pele, mas vai ser super importante ser assim mais destacado. Porque depois quando vamos ter uma maquilhagem interior também tem que haver definição para as duas e eu decidi então dar um toquezinho assim mais forte. Utilizei um blush da H&M e o iluminador da Joué. No nosso olho vou utilizar esta paleta da Makeup Revolution e esta cor na pálpebra toda. Vai ser assim um smokey eye muito fácil e nada perfeito. Depois com a cor preta vamos bater assim só mesmo na parte inferior para dar aquela definição maior ao nosso olho. Mas nada de muito perfeito, não é isso? Estamos aqui à procura. E com esta cor verde seca vamos aplicar por cima do preto para dar uns reflexos verdes secos que vai ficar super bonito e de acordo com o resto da nossa maquilhagem. Passamos também por baixo do olho e aplicamos o iluminador no canto interior interno. Este também da Joué e no arco da sobrancelha para dar uma definição e luz ao nosso olho. As sobrancelhas são normais, é o que eu costumo fazer no dia a dia. Basta preencher os locais para dar uma sobrancelha perfeita. Curvamos as pestanas e aplicamos a máscara de pestanas. Eu neste vídeo não vou aplicar pestanas prestícias. Podem fazê-lo se quiserem, eu decidi não o fazer. Vamos então com uma espátula levantar este látex líquido para fazer com que a nossa pele esteja mesmo a levantar e depois no final ficar super perfeito. Façam isto à volta de todo o látex. É muito importante façam isto com calma para não se aleijarem e para ficar perfeito e para vocês depois conseguirem pintar sempre por baixo da pele. Com esta tinta da NYX prateada eu vou pintar o interior todo. Eu utilizei assim um pincel mais pequenino e plano para ser mais fácil de chegar por baixo do látex para não passar para fora, como estão a ver. Ali houve um pequeno descuido. Mas pronto, basicamente é só mesmo pintarem por dentro e terem cuidado só para não passarem por fora. Vamos selar esta tinta também com o pó translúcido para não se mover para lado nenhum. E com esta meia de rede vamos fazer então as nossas camas da nossa sereia. Vocês podem abrir mais um bocadinho a meia ou encurtar para meterem escamas maiores ou mais pequenas. Fica inteiramente ao vosso gosto. E eu decidi não fazer tudo completo de uma vez e fiz as secções. Esta sombra que eu estou a utilizar é aquela verde seca que eu utilizei anteriormente. e eu vou só preencher assim as partes mais notórias da cara e vou deixar umas mais prateadas para dar também a sensação de que é um mano por baixo e não só mesmo uma sereia com escamas. Utilize também nos lábios, mas não é tão notório porque não estavam pintados de prateado, mas vocês podem pintar se quiserem. No pescoço a técnica é a mesma, metam conforme vocês queiram aqui as escamas e utilizei a mesma sombra para conseguir fazer este efeito que está na nossa pele. Ao levantar a meia de rede tenham cuidado para não arrastar, porque isto é sombra, não está fixa. Portanto, levantem com cuidado para não borratarem a vossa maquilhagem. Com esta cor aqui vermelha acastanhada, vamos passar em cima do látex para fazer com que a nossa ferida esteja assim com o aspecto infectado. Depois utilizem a cor preta e passem por dentro do látex para dar profundidade à ferida, para parecer mesmo que é profundo e que está a sair. Com a mistura destas duas cores que utilizei agora, vamos passar por cima e dar um aspecto assim mais infectado ainda, para que a nossa ferida fique bem real. Depois com o corretor branco, vou passar na pálpebra do meu olho, só mesmo para iluminar e nas pestanas para ficar tudo uniforme, tanto e delinear também o interior do olho com este lápis branco. E do outro lado, o lápis é um verde água, só mesmo para dar assim um toquinho de cor ao nosso olho. Vamos utilizar agora o sangue falso. E eu comecei por aplicar o sangue só mesmo em cima do látex, percebi que não estava a ficar muito realista e então depois fui adaptando e vendo onde eu queria que tivesse mais sangue, para parecer mais infectado ainda. Essa esponja que eu estou a utilizar é mesmo específica para sangue falso, para dar esta sensação aqui de que é mais realista e fica assim mais disperso. Portanto, mas vocês podem fazer com outra esponja, qualquer que se quiserem. Eu achei que ela ficava muito mais realista e decidi comprá-la também. Vocês podem encontrar naquelas casas de carnaval ou mandar vir online. É como vocês quiserem. Tenham a confiança onde estão a mandar vir. Depois vou passar então com o corretor branco nas escamas para dar aqueles pontos de luz, como vocês estão a ver. E está feito. Vou aplicar só agora a lente branca e o nosso look está concluído. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o botão de notificações para saberem quando eu coloco aqui novos vídeos. Vejam também aqui os vídeos que eu fiz anteriormente. Vou deixar aqui no final do ecrã. E sigam-me também no Instagram, porque eu meto sempre por lá novidades. E sempre que sai um vídeo, mesmo que vocês não tenham as notificações do YouTube ativas, vejam por lá quando é que sai. Portanto, vai haver mais um vídeo ainda este Halloween. Fiquem atentas e até ao próximo vídeo.